Quem vai a grande decisão da UEFA Champions League? A parada aqui é de 180 minutos, semifinal, jornada, dia de Benfica e Manchester United, aqui na tela da EA Sports. Fala, galera ligada na tela da EA Sports, estamos juntos a partir de agora, daqui a pouquinho, bola a bola. Qual isso? Aqui o resultado da Luz em Lisboa. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado, Caio Viveiro. Jogo de ida é importante para abrir vantagem nesta semifinal. É Benfica e Manchester United. São 180 minutos de duelo entre esses dois times para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de bola. E esse é o Dino Benfica que começa o jogo. O Black é o goleiro, cancela o entra, com o Alexander Arnold, que são os laterais. Witzel começa com o Goretzka pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. E para fechar, uma formação com dois atacantes. E o Manchester United está escalado para o jogo. Obrigado, Stato. E aí, Caio, pela escalação. A gente tem uma de aquele muito forte, aquela característica no campo do adversário, Caio. Acho que vão sim, Virani. É uma equipe que está acostumada a jogar dessa maneira. Já está na alma dele jogar desse modo. O marco interessante do Manchester United é que ele foi o primeiro time da Premier League a fazer mil gols em casa. O milésimo veio na temporada 2015-2016, com um gol do Martial contra o Everton. O Benfica mais subindo para o ataque. O Benfica mais subindo para o ataque. Bom, o Benfica mais subindo para o ataque. No puro tempo de reação que ele fez essa, Caio. De muito perto, o Kimio fez o goleiro na bola do Flamengo. Bateu um puto por ali mesmo. Sem perigo algum, a ponta vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Guilherme, mas ele pegou na finalização. A data é especial para esse cara. Jogo de número 50 no comando do clube. Gosto especial. Será que a rapaziada vai dar presente para ele hoje, Caio? Tomara que sim, Guilherme. Porque é uma data importante, principalmente hoje no dia, que os clubes trocam de treinador toda hora. Mas ele sabe que para atingir novas guardas, ele vai precisar continuar mostrando o serviço. Leva a melhor. Quarta ao passe. Esse é João Pérez. Toca, entrega a bola de presente. Pela defesa, um pote. Pela defesa, caralho. Tem nada muito perto. Guilherme, que defesa. Parecia o gol certo. Andou curto nesse campeão. Embatador. Aí, se aperte. Que perigo de gol. Togba. Togba. Guilherme, que fase é dele, Caio. Sensacional. Está em segundo lugar na competição e deve fazer a diferença. Tem tudo para arrebentar hoje. É bater. Bater. Sai da marcação. Atenção, pode sair no contra-ataque. Sérgio Roberto. O Manchester United perde a posse da bola. Fase errado. João Pérez com a bola. Graça sem desempatar. Vem cá na bola. Deixa, deixa de novo. Perdi mais. Houve um desvio antes de passar a liga de fundo. É o escanteio. Bateu. Para cima. Na área. Novo escanteio. E o técnico não se informa que essa bola não entrou. Seria um gol para passar à frente. Obrou na área. Afasta. Reviu o escanteio. Intercepta na área. O passe. Sérgio Roberto. Sai. Arreveço para o Benfica. Boricca. Víxel. João Cancelo. Vai descendo o Benfica. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Alex Teles. Alex Teles. Olha a chance. Olha a chance do vento ataque. Dá para cruzar. Anda, Maralda. Bola curta. Afasta. Opa. Foi bom. Arbitro viu. Vídeo. Lanche claro. Lão bem marcado. Júlio Falk. Começa. Vamos. 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 E a bola, é só tiro de meta. Apita o árbitro, 0 a 0 intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? Rola a bola, segundo tempo. Procurrida na sede final. Quando a Champions League na EA Sports, número 21. Protege, tem marcação. Bruno Fernandes. Passa de passagem. Para a marcação, cruzamento, tá bloqueado. Bernardo Silva. Chega Manoudi para cortar. O Mbappé não mostrou o seu melhor futebol no primeiro tempo. Caiu. Chega firme, limpo e tira. Raspoch. Sérgio Roberto. Entrega a bola, passe ruim. Bem, 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 bem demais para evitar a saída. Pax é bom. Manda para longe. É falta. Tem que voltar lá atrás na vantagem. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Raspoch. Raspoch. Bola para o Raspoch. Raspoch. Pega, bora, sensacional. Que tempo de reação, Caio. Pega demais, Guilherme. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Cruzacinho veio fechado em direção. Bola curta para o Mbappé. Vai descer a bola para o Mbappé. E ajuda aos termos gritos. Dê uma paula para o Cláudio Maíra. O nome de Torzão vai se acabar. Vai descer a bola, atenção. Sancho. Sérgio Roberto. 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 E aí Caio Ribeiro, a sua opinião, amigo. Caio, Caio, banda ele pro Fantástico, Caio. Ele deixou o gol dele, Guga. Não foi o suficiente pra ganhar o jogo. Mas acho que não dá pra criticar a atuação dele, não. O empate não é um resultado ruim. No puro tempo de reação, que defesa é Caio. Pela defesa, é o nosso interesse. Pela defesa, é o nosso interesse. Pela defesa, é o nosso interesse. Pega o voleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Penalidade 0x0. Atenção. . 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